Todo cara que entra faz merda, tira o Palom, bota o Breno, faz merda, vem o Anderson Martins, faz merda, tirou o Henrique, botou o Ramon, faz merda, o Gilberto não acerta o cruzamento, Luiz Fabiano é um poste, porra, aí todo mundo técnico, técnico é o caralho, porra, o time é uma merda, é um lixo, o Eurico acabou com a gente, nosso time tá morto, nós tamo fudido, e vocês ainda tem tempo pra ficar zoando o time dos outros, nós tamo fudido, ou vai lá morrer naquela porra, e mata aquele filha da puta, pra acabar com essa porra, ou a gente sacou do rei da vida, Porra, a Ponte Preta tá há 10 anos no campeonato e não cai, porra, a gente tá aí agora com o cu na seringa de novo, porra!